Pra patrão eu mando assim, fica tranquilo o malote é seu Pra piranha da rua que lindeu, se fudeu pensou que ia ganhar fama Roupas do shopping melissa, mas mulher da rua só merece pica Piranha da rua só merece pica Tira a brusinha, vai tirar a sainha, vai tirar a calcinha É pau no cu da armadura, pau na chota da novinha Vai tirar a brusinha, vai tirar a sainha, vai tirar a calcinha Vai tirar a brusinha, vai tirar a sainha, vai tirar a calcinha Seria o Lua mandou pra ela Pra patrão eu mando assim, fica tranquilo o malote é seu Pra piranha da rua que lindeu, se fudeu pensou que ia ganhar fama Roupas do shopping melissa, mas mulher da rua só merece pica Piranha da rua só merece pica Piranha da rua só merece pica Fala a brusinha, vai tirar a sainha, vai tirar a calcinha É pau no cu da armadura, pau na chota da novinha Vai tirar a brusinha, vai tirar a sainha, vai tirar a calcinha Ai, ai, ai Tira a brusinha, vai tirar a sainha, vai tirar a calcinha Que que é isso? Que que é isso? Sério, o Lua mandou pra ela